Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cartão XP Visa Infinity. O cartão XP Visa Infinity é uma opção exclusiva para os clientes da XP Investimentos que desejam levar sua experiência financeira a um novo patamar. Esse cartão de crédito oferece uma série de benefícios que vão além do convencional. Aqui estão algumas das principais vantagens do cartão Visa Infinity da XP. Anuidade zero. O cartão XP Visa Infinity não possui anuidade, o que significa que você pode aproveitar todas as suas vantagens sem custos adicionais. Tem investback de até 1%. Com base nos seus gastos mensais, você pode receber um investback de até 1%. Quanto mais você gastar, mais você ganha de volta para investir em renda fixa no fundo investback. Tem sala VIPs em aeroportos. Desfruta de dois acessos gratuitos por ano a salas VIPs aeroporto com pênis, onde você e um acompanhante podem relaxar antes do seu voo. Tem segurança avançada. O cartão físico não possui número visível, aumentando a segurança em caso de perda, roubo ou furto. Tem app único. Inicia seu cartão em sua carteira de investimento através do aplicativo XP Investimentos. Tem compatibilidade com carteiras digitais. Adiciona-se o cartão XP às carteiras digitais, como Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay, para facilitar os pagamentos. O cartão tem ampla cobertura de viagem. O cartão XP Visa Infinity oferece uma série de coberturas de viagem, incluindo reembolso por perda de conexão aérea, cancelamento de viagem, atraso de bagagem, perda ou roubo de bagagem, atraso de embarque e muito mais. Tem também benefícios Visa. Aproveita os benefícios exclusivos da Visa, como Visa Causas, apoio a causas sociais, Visa Concierge, assistência personalizada, Visa Hotel de Luxo, benefícios em hotéis de luxo, emergência médica internacional e muito mais. Tem também o seguro proteção de preço. O cartão oferece proteção contra compras roubadas ou danificadas, além de reembolsar a diferença de preço caso encontre um produto mais barato em até 30 dias após a compra. Tem assistência 24 por 7. Conta com assistência Visa em seu idioma 24 horas por dia, 365 dias por ano, para todas as suas necessidades. A obtenção do cartão XP Visa Infinity está vinculada a seus investimentos na XP e investimentos. E existem duas categorias de elegibilidade. Tem um cartão de categoria ONI. Se você possui menos de 5 mil investidos na XP, você pode solicitar o cartão XP Visa Infinity categoria ONI. Essa categoria oferece uma série de benefícios incríveis, tornando-se uma excelente opção para investidores em ascensão. E tem a categoria Visa Infinity para clientes de alta renda, com investimentos a partir de R$ 50 mil na XP. Essa categoria eleva ainda mais suas vantagens e benefícios, tornando-se uma escolha excepcional para aqueles que buscam o máximo em exclusividade. Em resumo, o cartão XP Visa Infinity é uma ferramenta poderosa para quem deseja combinar investimentos de qualidade com benefícios de classe mundial. Avalie sua elegibilidade com base nos seus investimentos e comece a aproveitar todas as vantagens que esse cartão exclusivo tem a oferecer. Invista com a XP e eleve sua experiência financeira hoje mesmo. Para mais informações sobre o cartão XP, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link e vai direcionar direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e dentro de seguida você pode abrir sua conta e depois pedir seu cartão tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Pesquem por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscreva no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.